Sobre questões de bolo de milho, pano bem, delícia, cada vez mais. Se manhã se estou aí ali, show da manhã é assim. Então entra ali, então sai para ali. Hoje tem que ter que ajudar, mas também é que tem que comer junto comigo. Aproveita-me para fazer algum bolinho de milho para o Mocta Fazer. Essa reportagem que é feita para Odair, Gabriel Freitas e Carlos Monteiro. Cati, prende o cura para a nação de Mocta Fazer, bolo de milho. Bom dia, hoje nesta rubrica paladar do show da manhã, noto ali, mas Cati Hernandes, que também flama a nós, explica-nos uma outra receita, sugerir o que também lá na casa pode fazer, por exemplo, nessa altura ali sim, como sobremerza, ou mesmo para ganhar algum dinheiro com isso. Cati, Giorgio Hernandes, que é confeiteiro, já noto ali, mas ele outras vezes, e hoje ele também apresenta a nós ali, nesse espaço de paladar, portanto, que delícias e doçuras de Cati. O que é que nós temos bem tê-lhe hoje? Hoje, o que é que vou te apresentar a nós? Olá, pessoal de casa, é sempre um prazer só ter um episódio. Hoje, vamos te apresentar um bolo bastante simples, um sobremerza de tarte, onde é que vamos te apresentar um bolo de amido verde, ele é um sobremerza bastante delicioso. E esse amido verde, qual é que é que os ingredientes que não precisar, que é para fazê-lo, para ele ficar delicioso mesmo? Sim, não te usar, para esse bolo, é preciso não usar um xícara e meio de açúcar, não usar um xícara e meio de açúcar para esse bolo, não te usar um xícara e meio de farinha de mítio. E essa farinha de mítio é aquela farinha que não estou achando na loja, não é vera, não estou achando na loja, até em Conde Marque, em qualquer farinha de mítio. Fiz fin a te servir. E mais o que é? Nós usamos três ovos, três ovos grandes, nós usamos também um colher de fermento. Por que vou dizer nós três ovos grandes? Mocê, que jovem mais pequenininhos que te servir? Em relação à quantidade das receitas, pedi mesmo que seja um jovem grande completo, porque tem um jovem pequenininho, que pode ser suficiente para que os ingredientes formassem o bolo. Tá bem. E mais o que é depois? Também não tem que usar aquele ingrediente principal, que é meia lata de midi verde, cerca de mais ou menos 250 gramas de midi verde. Mas antes de não passar para aquele outro, de não falar de midi verde, não está a gostar? Por exemplo, na casa, quem quer gostar de usar midi? Ele se conserva. Pode usar midi natural, midi fresco, onde é que você pode ter aquele midi com a espiga, assim, e substituir, em vez de usar as latas de midi verde, que é conserva, pode usar midi natural também, midi fresco. Ótimo! E depois, mais o que é que nós usar? Nós usar também 100 ml de leite de coco, nós usar 200 ml de óleo para o bolo, nós usar também 2 colheres de coco, ralotes. Esse coco ralote, já me perguntou, tem que ser só aquele coco seco maior daquele que está lá, ou, por exemplo, aquele coco fresco que te servir? Porque o coco fresco também te servir. Sempre coisas naturais, te fazer um bolo muito mais natural. E ele te fica mais sapo também, não é? Com certeza. Por exemplo, quem te gosta de coco, mesmo te gosta de coco, como te pegar, como te ralá-lo com tronco. Ele sempre tem mais prazer, porque aquele que é fresco sempre dá mais prazer em fazê-lo, e ele te fica um bolo mesmo mais delicioso. Mas também, quem coxar, uma das vezes no mercado de boca pode coxá-lo, vou poder recorrer aquele coco como tem escrito de 125 gramas, né? Sim, sim. Que é assim aquela quantidade, né? 125 gramas. Tem que usar só 2 colheres de coco. Só 2 colheres? Tem que usar só 2 colheres de coco. E o último ingrediente também é usar farinha, que é 2 colheres de farinha tric. Então, é só isso que é necessário para nós fazer? Sim, sim. É necessário sete ingredientes que eu disse a todos, aquele açúcar, aquela farinha de mito, ou fermento, aquele mito verde, leite coque, óleo, coque e farinha tric. E agora, então, nós vamos passar para preparo. Nesse preparo, qual é que é o primeiro ingrediente que botar por? Na verdade, esse bol, ele é um bol bastante fino, eu mando esse episódio, ele é o simples, ele é um bol de um processo só. Praticamente, é só misturar aqueles ingredientes, e o último ingrediente que nós temos que misturar é o fermento, que nós pôs no fim. Então, nós vamos misturar aqui, para cortar as pedras. Nós vamos pegar uma chave e meio de açúcar. Nós vamos adicionar liquidificador. Nós vamos pegar também uma chave e meio de farinha de mito. Quero um chave e meio de mais ou menos, é mais ou menos qual é que é a quantidade, para poder ter noção. Se for uma pessoa maior de mim, eu quero entender muito coisa em termos de quantidade. Qual é que é a quantidade mesmo? Um chave e meio de mais ou menos é 375 gramas de farinha de mito. 375 gramas de farinha de mito. E depois agora... Que jovem, nós te quebraste já? Nós vamos pegar todos os ingredientes primeiro, depois nós vamos pegar o queijo. Nós temos também, nós vamos dizer, só dois galheiros de farinha de trigo. Dois galheiros de farinha de trigo, pois é uma receita bastante deliciosa. Eu vou pegar aquela farinha de trigo lá, por exemplo. Quando eu vou apresentar aquela farinha de trigo lá, eu vou pensar que era aquela farinha de trigo lá. Eu nunca te entendi muito, mas pelo menos nós vamos aprender a moda, as pessoas que estão na casa e estão metidas para aprender. Também eu vou usar duas colheres de coque, ralote. Para o olho. Tem que ficar bem, bem. Um bolo de mito verde. A seguir, nós podemos pegar os ovos também, que são três ovos grandes, não é uma receita. Três ovos grandes. Que jovem de galinha terra te servir? Pode sim, pode aproveitar o queijo de casa. Também pode... Tipo, mais pode dizer que as pessoas morando assim tanto, lá tem tudo mais... Coisa mais natural. Isto usa seis mitos naturales, ao invés de usar os mitos de conserva. Isto usa ovo de casa. Isto usa seis coques também frescas. Isso é uma pessoa também no interior da Ilha de Foco, por exemplo. Que as pessoas é que querem esses animais na casa. Aham. Imagina o que é que bota a pó agora. A seguir, nós podemos pôr os mitos verdes. Um lato de mitos verdes. Não pode pôr os 200 ml de óleo. 200 ml de óleo. 200 ml de óleo. E nesse processo ali falta só o leite de coque. Leite de coque. E é importante ter todas as coisas ali. Sim, sim. Que é para ele poder ficar depois... Um bolo, assim, pronto, finalizado. Tudo enquanto que as receitas... Por exemplo, as leite de coque, se as pessoas acham que gostaram do leite de coque, quiser substituir para outra coisa que pode... Eles podem substituir para a leite normal. Ele dá nada mais. Não optar para o leite de coque. Como as receitas de levar coque ralote. Então, é capaz de complementar com o leite de coque. Ele dá aquele sabor mais... Intenso. Então. Um dos episódios. Vamos usar 100 ml de leite de coque. Nunca tê pôr tudo ele. Porque esse vidro tem 200 ml. Não tê pôr só metade dele. Ok. 100 ml de leite de coque. E nessa etapa ali... Já está. Agora é só misturar e triturar. Nesse liquidificador. Até que... Vai ficar... Uma textura homogênea. Ok. Agora, até liga esse liquidificador. Ok. Então, agora temos a nossa massa pronta. Agora, o próximo processo. É só despejar. Num gel. Porque aquele último ingrediente. É aquele fermento. Que pode misturá-lo. Então, não tem necessidade ao estilo de gel. Que pode misturar aquele fermento. Não, não. É só mesmo... Passá-lo para esse gel. Que pode misturar aquele fermento. Não. Mas, parece-me que ele quer ficar muito grande nesse bolo. Ou não? Não. Ele quer ficar muito grande. Porque ali assim, dá para... Pronto. Mais um bocadinho. Não te saber. Mas, uma quantidade ali assim... Não te dá mais um bocadinho. Mas... Os dois apresentadores. Chegou lá no estúdio também. Por exemplo. Já estava a dar. E te dá também para toda a equipe. Um dia também. Cadê poder... Não pode fazer um bolo ali. Ok. Que é para não mandar. E agora pronto. Agora... Próximo processo. Para esse bolo. Já falta só aquele fermento. Não tem pouco aquele... Um pacote de fermento. Ou seja. Um colher de fermento. Químico. Pois agora... É só misturá-lo. Então misturá-lo. Vou mostrar a pessoas a maneira de misturá-lo. Para eles poder... Saber fazer na casa. Acho que não está aprendendo esse jeito. Não é? Gabriel Freitas. Ele é que lima a nós. Ele está mostrando todas as imagens. Não aprendendo mais um gozinho. Aqui é para pessoas na casa também. Um dos episódios. Ele é um bolo. Bastante simples de fazer. Ele é feito só. Cada dois processos. O primeiro processo. É a mistura. Tu queres ingredientes. Exceção. Desse fermento químico. Que é só posto. Não é fim. E mais vou dizer. Um bolo de deslicim. Por exemplo. Uma pessoa que quiser. Para vender também. Ou para comer na casa. Ou para vender também. Se for para vender. Uma fatia. Estava a custar tanto tempo. Por exemplo. Em média. Uma fatia de deslicim. Para fazer um bolo de deslicim. Todos os ingredientes. Que eu vou comprar. É mais ou menos. Estante. Para fazer esse bolo de deslicim. Para todos os ingredientes. Que eu vou comprar. É um 700. 700 a 750. Um grande escudo. Então. Só está conseguindo. Ganhar alguma coisa nele. Sim. E depois de misturar. Tem mais outro processo. Que é bem para a forma. Não é? A mistura. Aquele fermento. Há de bem misturar. Na massa. Agora é só. Põe na forma. E levar para o forno. Então. A bota põe na forma. Também. Que as pessoas podem. Mas depois. Agora. Vou explicar. Aquele processo. Depois. Eu vou levar. Na forno. E esse. Portanto. É um. Ele está a parecer. Um pouco. Mas. Uma boa quantidade. Sim. Agora. Ele está a dobrar. De tamanho. Na forno. Mas. Ele é. O suficiente. Mais ou menos. Para 10 pessoas. Consegui. Mais ou menos. 10 feitiés. Mas. E forma. De tal maneira. As formas. É. Já. Montar. Já. Manteiga. E farinha. Então. Uma massa. De. Bolo. De. 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 na forno no médio, 35 minutos. Agora o que nós temos que fazer? Agora nós temos que desenformar nos bolhos, nos bolhos de medias verdes, com um aspecto mesmo delicioso. Estou desenformado lá para não poder mostrá-lo para telespectador lá na casa. Ele está escoa louco assim, louco de uma vez, né? Quer dizer que ele performe, hum, mesmo com uma boa aparência, né? Está quente, quente, né? Então agora nós temos aqui para fazer para poder mostrar a pessoas a maneira que ele está ficando... A maneira que ele está ficando no total, né? Hum, isso, quente, né? Ele está quente. Portanto, nunca tu tens de experimentar, mas ele está quente, né? Que há ditadito a dizer aos anos que meu bolho quente não é bom. Portanto, para nós também terminarmos todo, ali sim, nós também apresentá-lo, ali sim, mas ele te dá para um 10 fatias de bolho. As pessoas quiserem também as poder fazer para vender, né? Fazer ou para comer na casa também, mas o bolho assim, pronto. Para vender também, ele te dá rendimento na família. Então, o que é que eu gostava de dizer aos nossos telespectadores? É sempre um prazer estar ali em um episódio, te apresentar o episódio de minhas delícias doçuras e hoje em três episódios, um bolho me divirte, um bolho para fim de tarte com um chá, se bem. Cadim, então não te agradecer e não te termina ali, não te agradecer mesmo por a presença. Não te termina ali esse paladar do show da manhã. Então, te recebeu aquele abraço, Sr. Parto, de Irsanti e também de Gabriel Freitas.